Oi gente, meu nome é Diogo, sou o Neto Cinéfilo e hoje eu vou falar de Sicário, Terra de Ninguém, um filme de 2015, o filme tem duas horas e o diretor Denis Villeneuve, a pequena sinopse que está disponível na Netflix é a seguinte. Os princípios éticos de um agente do FBI são colocados à prova em uma operação secreta que tem como alvo um chefão mexicano do tráfico. O elenco do filme tem a Emily Blunt, o Josh Brolin e o Benicio Del Toro. Eu estou querendo assistir esse filme desde que saiu no cinema, eu não consegui assistir no ano passado, mas aí percebi que tinha saído na Netflix, fiquei bem empolgado, gostei muito da chegada do mesmo diretor, aí eu tinha que assistir o filme e eu posso dizer que eu gostei demais desse filme, é muito bom, é um suspense de ação, ou seja, não um filme de ação à la Michael Bay, cheio de explosões e sem muito sentido, é mais um filme de história de personagens interessantes e é muito legal. A atuação desse filme é de primeira, principalmente com o Benicio Del Toro e a Emily Blunt, é um filme violento, tem umas cenas bem pesadas, algumas situações bem interessantes, bem complicadas, é um filme muito, muito legal, gostei demais desse filme. A minha pontuação para esse filme foi 9 de 10, gostei demais e com certeza eu recomendo, mas claro, lembrando, não é um filme à la Michael Bay, é um filme com personagens, com história, a história dos personagens é o foco principal, não são explosões nem nada disso. Tem ação? Tem, mas não é o foco principal, é mais o suspense da história que é o foco principal do filme, mas mesmo assim eu gostei demais desse filme e eu com certeza recomendo o final, me surpreendeu bastante e eu estou ficando fã desse diretor, os dois filmes que assisti do diretor, eu gostei demais e esse filme com certeza eu gostei e eu recomendo. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não esqueçam de assinar o canal, dar uma curtinha e compartilhar o vídeo, que vocês me ajudam muito a promover o meu canal, também se vocês quiserem deixar alguma sugestão para um filme que está na Netflix, deixe seu comentário no vídeo e gente, até a próxima e tchau, tchau!